Fala pessoal, tá começando mais um podcast Nação Magnautas, o podcast do evento Nação Magnautas 2023. Tô aqui com duas pessoas mais que especiais, estão participando desse evento, tô aproveitando tudo aqui. Tô com ele, Miquelze Rodrigues. Mando um salve, Miquelze. E aí galera, cuida. Boa, e tô aqui também com ele, Flaviano Araújo. Obrigado André aí e a Magnetron pelo convite, tamo junto. Boa, pra começar com o pé direito esse podcast, esse episódio especial aqui com vocês, Miquelze, conta pra gente o que você tá achando do evento, como é que tá sendo vivenciado tudo isso, tá gostando aqui de Curitiba, do friozinho daqui, como é que tá? Cara, pra mim é uma experiência única, sinceramente. Experiência única, tá sendo muito top mesmo, é diferenciado esse evento, né? Tá tudo, eu pensei que ia ser um evento assim de um jeito e a gente tá sendo totalmente diferente, né? Com muita surpresa, muita coisa nova assim, então pra mim tá sendo muito demais. O friozinho aqui eu acho que dá pra aguentar. Dá pra aguentar, dá. A gente tá acostumado com o calor, então quando vem pro frio aí é diferente. Aí dá pra aproveitar mais o frio. Dá pra aproveitar, dá sim. Legal. E você, Flaviano, o que tá achando do evento, o que tá achando aqui de estar participando, o que gostou da festa de ontem? Nossa, incrível, incrível, né? E quando a gente pensa que não dá pra superar as expectativas, o negócio vira e tá incrível o evento, tô gostando bastante. Legal, legal. E assim, o tema do nosso podcast hoje aqui é a qualidade na entrega de conteúdo. E vocês dois aqui são especialistas no assunto. Pra abrir aqui já com uma pergunta pra você, Flaviano, qual que é a importância de criar conteúdo de qualidade no mundo das duas rodas, né? Tanto pra mecânico quanto pra motociclistas, qual que é a importância disso pra você? Cara, eu particularmente levo muito a sério, né? A entrega de conteúdo com bastante qualidade. Por quê? Porque a pessoa que assiste os meus vídeos, né? Elas não estão ali pra entretenimento. Elas estão ali pra aprender. Então elas querem participar do meu vídeo ali, ó, de uma forma que como se elas estivessem ali do meu lado, né? Então, eu prezo com bastante detalhe e conteúdo de qualidade. Boa. E você, Miquelio, o que que é mais importante pra você na hora da entrega de um conteúdo ali no teu canal, nas tuas redes sociais, Instagram, etc? O que que você mais preza ali na hora de entregar um conteúdo? A gente sempre, né, tá prezando pela qualidade, né? Pelo conhecimento. Não só na qualidade em mais, mas também tá buscando sempre o conhecimento, tá atrás de novos recursos, né? Pra tá aí mandando os vídeos em top pra galera. Pessoal que assiste a gente, como o Flávio falou, né? Geralmente quem assiste a gente na linha mecânica, nessa linha de motocicleta, eles estão buscando ali um certo conhecimento. Então a gente tem que trabalhar aí nessa questão aí da qualidade, né? Dos vídeos na vídeos na imagem, no som. E também aí na questão aí das informações, passando as informações corretas, para que todos possam tirar algum proveito de cada vídeo que nós criamos. Legal. E bem, todo mundo tem um começo. Ninguém começou... Flávio não começou com tantos inscritos que você tem no teu canal, muito menos você, né? Iglesias, como é que foi o início pra você ali, pra criar esse conteúdo? O que que te deu o start? Falou, pô, vou começar a criar conteúdo da minha mecânica aqui? Ou você antes criou a sua mecânica ali, depois já criou o canal? Como é que foi? Sim, antes eu já tinha, no início da oficina, né? No início eu tinha até vergonha de fazer vídeo, né? Postar no Instagram, no YouTube, né? Que é o meu canal mais forte no YouTube. Porque eu tinha medo, né? Das pessoas ficarem falando, me julgando, geralmente eles falavam, muita gente falava. Mas eu continuei, né? Eu continuei postando as coisas, tudo direitinho. Aí o canal foi crescendo, eu fui pegando confiança, né? O pessoal sempre procurando para tirar algumas dúvidas sobre algum serviço, algum vídeo, né? Então eu fui buscando isso aí, disso também, até hoje. Legal. E você, Flaviano? Como é que foi o teu começo lá? Cara, meu começo foi bem... Tem muita gente que fala isso, né? Eu não queria fazer. Mas eu sou da velha guarda. Isso. Eu estou no YouTube desde 2015. Eu estou no YouTube. E na época eu fiz os vídeos para padronizar serviços na minha oficina. Entendeu? E eu tinha três lojas e em cada loja um mecânico trabalhava de um jeito. Aí o que eu pensei? Falei assim, não. Eu vou fazer uns vídeos do serviço do jeito que eu quero que seja feito, né? E vou pôr aqui nessa plataforma, que antes a plataforma tinha só brincadeiras e tal ali, né? Que é pessoal lá das banheiras de Nutella. Sim. Os meus vídeos dizem que só entretenimento. Sim. Aí eu falo assim, ó, eu vou pôr, aí eu falo com o meu colaborador, ó. Assiste o vídeo aí, que é dessa forma aí que você tem que fazer o serviço, né? E eu vi ali que muita gente começou a interagir, né? Com aqueles vídeos. Falei, ó, que legal e tal. Obrigado por ter postado. Eu falo, uai. Uai, né, mineiro? Eu falo, uai, dá pra escalar isso aqui também, né? Daí eu comecei a apostar com mais dinamismo, né? Colocar vários tipos de serviço. Legal. E você começou já com dicas de instalação, de coisas de, por exemplo, soluções de problemas ou com review de peças já? Não, não. O meu, eu comecei com mecânica mesmo, né? Botando a mão na massa. Como eu disse, era pra me instruir os meus colaboradores pra eles fazerem da forma que eu queria, entendeu? Então, eu ia fazer uma manutenção, uma balança, vamos supor, né? Então, eu filmava ali, olha só. Eles vão fazer assim, vão fazer assim, 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 desse jeito aqui. Então, as minhas oficinas tinham que trabalhar com aquele padrão, né? Porque um fazia de uma forma, o outro fazia de outra e, né, a gente tinha várias reclamações ali dentro daquela, de várias situações diferentes. Então, eu fui começando a padronizar. E aí, eles tinham que fazer daquela forma. Aí, eu falei assim, ah, mas sei. Não, tá aí o vídeo pra você assistir e ver que tem que ser feito dessa forma, né? Aí, daí que começou, né? As pessoas começaram a comentar nos vídeos. Eu falei, uai, não é só os meus colaboradores que estão assistindo. Tem mais gente. Então, tem mais gente interessada nesse assunto. Aí, eu fui e comecei a postar. Aí, comecei a postar vários outros vídeos de manutenção. E daí, foi escalando. E explodiu. Agora, tá aí com um canal. Quantos inscritos você já tá no canal? Quase 107. 160 alguma coisa. Legal. E pra você, Miklés, assim, hoje, qual que é o teu principal foco na hora de você construir teus conteúdos ali? É mostrar o teu dia-a-dia ou você cria, por exemplo, um roteiro ali, alguma coisa do tipo? Bom, a gente não cria nenhum roteiro, né? Inclusive, quem me ajuda nessa parte de vídeo é a minha esposa, né? Legal. A Maiara diz, tá? Um abraço pra mim. Um abraço, amor. Pois é, ela me ajuda muito nessa questão dos vídeos, né? Alguns vídeos a gente tenta fazer um roteirozinho ali pra ficar mais bem organizado. Mas, geralmente, os vídeos que estouram mais é aqueles vídeos que é feito ali mesmo na hora, né? Não tem muita coisa por trás ali, a organização mesmo, tanto isso. Às vezes, a gente filmar ali na hora e o vídeo já estoura, já... Então, não precisa muito disso. Mas, pra ser uma filmagem, uma filmagem mais profissional, a gente tem que, né? Buscar, fazer esse roteiro, trazer direitinho, né? Um roteirozinho pra gente fazer mais o vídeo mais top. Legal, show. E agora, também, né? Vou puxar um gancho de... Pessoal que tá assistindo a gente aqui, provavelmente, tem algum mecânico ali que queira iniciar nesse mundo do YouTube, das redes sociais, de construir, né? O teu... A sua fama ali e também levar o conhecimento a mais pessoas. Que é o grande objetivo de vocês, né? Claro. Levar o conhecimento, né? Compartilhar conhecimento. E que dica você daria pra esse mecânico ali que tá assistindo a gente ali agora e ele quer... Pô, eu quero começar o meu canal, mas não sei o que fazer, não sei o que eu tenho que ter... Como é que eu faço? Que dica você daria? E que eu daria o seguinte, não ouvir o que os outros vão falar de você. Entendeu? Porque, igual o Miclesi falou aí, a primeira coisa que trava a gente é... São os próprios amigos ali que vão começar assim, agora é influência, agora é YouTube, né? E começa a criticar o seu trabalho ali, né? E não dê ouvidos. Se você quer fazer mesmo e quer entrar, né? Parece clichê, né? Mas não dê ouvidos e encare aí que dá certo, né? Que você vai ser feliz aí fazendo se você gosta, né? Claro. Legal. E você, Miclesi? Que palavra você tem pra esse mecânico que tá assistindo você lá? O cara é teu fã. Ele quer começar a fazer vídeo também. Eu falo, né? Eu sempre falo, recebo muitas mensagens, pessoal. Me parabenizando, né? Falando que aprendeu alguma coisa com algum vídeo no YouTube meu. Então, eu fico muito orgulhoso sobre isso. E eu quero que o pessoal não tenha vergonha, né? Como realmente o Flávio falou. O pessoal começa a frescar, né? Começa a falar. A gente fica ali meio abatido, mas a gente não pode parar. A gente tem que botar a cara tapa ali e encarar direitinho as câmeras aí. E pra sempre que eu ia olhar tudo certo. Boa. Show de bola. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui no evento. Nesse podcast aqui. Espero que tenha mais episódios pra gente continuar convidando vocês pra vir pra cá. Ou a gente leva o podcast até vocês também. Mas é muito prazeroso ter vocês aqui. A Magnetron tem um carinho enorme pra vocês. Vocês viram a prova desse carinho? Essa prova que a gente tem. Essa fidelidade com vocês. Nós queremos que vocês estejam sempre conosco. E agora eu quero que passasse a palavra pra vocês. Os últimos agradecimentos aí. Alguma palavra? Me creze? Vai lá. Me creze. Fala aí. Queria agradecer, né? Primeiramente a Deus por essa oportunidade única na minha vida. Isso que tá sendo incrível pra mim. Uma experiência meio diferenciada. Nunca tinha vivido isso. E agradecer também, né? A Denise, né? Apresentar a Magnetron. E toda a galera aqui. Todos os colaboradores aqui da Magnetron. A gente foi bem recebido, né? Todo mundo muito educado. Muito top mesmo. O evento tá de parabéns pra quem tá organizando. Show, Slaviano. Muito obrigado aí, né, André? Muito obrigado mesmo aí pela estadia aqui na Magnetron. Tá sendo momentos incríveis aí. A gente vai ficar gravado por muitos e muitos anos, com certeza. E gostaria de pedir licença aqui pra vocês. Hoje é aniversário da esposa. Olha aí. Show. Eu sei que ela tá assistindo. Meu amor, obrigado. Parabéns pra você. Aí, ó. Dia 7 de outubro, gente. Aniversário da esposa do Flaviano. Vamos dar os parabéns pra ela. Deixa parabéns no comentário. Marca lá no Flaviano. Vamos lá, gente. Parabéns. Como é que é o nome dela? Flávia. Flávia. Parabéns pelo seu aniversário. Provavelmente esse vídeo vai sair um pouco depois, que a gente não tá ao vivo, né? Mas parabéns. Dia 7 de outubro, aniversário da esposa do Flaviano. Então, parabéns à Flávia aí. E quer agradecer? Valeu aí. Muito obrigado a todos da empresa Magnetron em geral aí. Foram momentos incríveis que eu vivi aqui. Show de bola. Beleza, gente. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E daqui a pouco vai ter mais um episódio com o Kaique e o Lucas Lunges. Valeu, gente. Um abraço. Fala, pessoal. Começando mais um episódio aqui. A continuação do episódio do Flaviano e do Miclesio. Agora com dois convidados muito especiais aqui. Que é o Kaique e o Lucas. Aí, Kaique. Manda um abraço aí para os seus seguidores. Estamos ao vivo aí. Então, já abri a câmera ali. Já vamos mandar um abraço para todo mundo que tá acompanhando de casa. Para todo mundo que tá comigo aí. Eu postando bastante coisa. Bastante novidade aí. O pessoal perguntando. É legal que tá para interagir. Porque foi mostrar um pouco do que tá acontecendo aqui. Muita gente já iria ter essa oportunidade de estar aqui, né? E não conseguiu. E eu tô alçando para todo mundo para ficar um pouco mais próximo. Estão fazendo parte com você. É, legal, mano. Show de bola. E você, Lucas? Esse ano é a oportunidade do Aguiletron. Sem dar nome a ninguém aí. Porque a equipe tá toda engajada. Aguilatos também. Tudo engajado para começar com esse evento. É espetacular. É a palavra chave. Eu acho que é o evento. Tudo acima da imaginação. Você tem ideia do que tá acontecendo aqui. É o mesmo aí. Show de bola. E fala um pouco. O que vocês mais gostaram até agora? Ou gostaram de tudo? Tem alguma coisa que vocês falaram? Pô, isso aqui foi maravilhoso. Mano, eu tenho muito. Muito ponto mesmo. Ponto legal. Gostei aqui na parte da frente, mano. Ficaram um painelzão da hora. Teve cuidado de colocar fotos de todo mundo. A entrada nossa lá também foi bem bacana, né? Não esperava. Do nada. Mas um desfile de moda. É, um monte de gente lá na frente. Lá batendo palmas. Não sabia se filmava. Não sabia se corria, se andava. Então, é um ponto que eu também achei bacana. Achei legal também a premiação, mano. Então, eu vou pendurar na oficina. Vou deixar um lugar lá especial. Pra poder. Tanto a placa, né? Quanto o vistão também. Que é bem bacana deixar lá. Quase o mesmo peso da placa do YouTube já, né? Puta, não tem pressão dessa mesma fita, mano. Pensei na mesma fita, da hora. Boa, e você, Lucas? O que você mais curtiu até agora? Ah, não tem, meu. É, cada passo pra programado. Se chegar no hotel, já tem uma mochila com seu nome. Você sai do hotel, você chega dentro da união organizada. Aquele cílio ali que, sabe, se corre esse ano. Ah, vai ter mais coisa, vai ter mais coisa. Calma, calma, calma. Boa, boa. Cara, é que eu não posso ficar contando. Vocês têm que ser tudo surpresa, tudo no seu tempo. O pessoal que tá acompanhando, provavelmente já viu ali nas redes sociais de vocês e tal. Tem muito mais coisa por vir aí. Então, se prepare. Eu vou falar um, assim, que eu vou comer. Ah. Vai que o almoço vai ser de gaúcho. Olha aí. Barbaridade, gente. É, esse cara. Eu riquei. Falar do baixinho e você não escutou. O gaúcho fica ligado. Não, ele pega. É, quando eu tô falando dele, ele tá ligado. Não, você trouxe até chimarrão, né? Trouxe a cuia, tudo. O rigo trouxe o chimarrão e eu trouxe a erva, né? Olha aí. Tinha que deixar na nossa versão. Ah, não pode, né? Não. Não, tem que trazer. Só o Kaique não trouxe o banjo, né? O banjo você toca, né? Toca. Cara, o Deus trouxe o pagode aí com a gente. O Clay falou ainda. Eu tava conversando com o Clay e falou, porra, mano, se eu soubesse, eu ia trazer o banjo, eu ia trazer o pandeiro, nós tiramos uma onda. Já pensou? Eu ia tirar uma onda da hora, meu irmão. Pô, massa demais. Mas, gente, a gente, né, trouxe vocês aqui pro podcast pra falar sobre alguns temas ali, principalmente que envolvem conteúdos digitais. E vocês, né, além de mecânicos, também são influencers e trabalham com isso. E no outro podcast ali com o Flaviano e com o Inclésio, a gente comentou sobre a importância da qualidade desses conteúdos. Eu queria saber de vocês, assim, quais pontos vocês sempre priorizam na hora de criar o conteúdo ali pros seus seguidores, pras suas redes? Primeiro o Kaique falar, né, o que você acha disso e depois passar pro Luca já pra ele falar. Cara, é... Conteúdo que a gente passa, né, pro nosso cliente, pro nosso seguidores, é de muita importância, porque ali tá seu trampo. Então, a internet, ela tá ali tanto pra te ajudar, como também qualquer errinho ela vai te derrubar. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado com o que fala, né, tem que se posicionar de uma maneira diferente, porque o conteúdo é o primordial. Então, você tem que passar uma coisa bacana, você tem que mostrar pro cliente. É igual você vai mesmo no McDonald's, você vai... Você vê a propaganda do McDonald's lá, você fala, caramba, mano, o lanchão, todo mundo fome. Você vai lá comer o lanche e não é aquilo. Então, é legal você sempre passar uma coisa bacana, né, porque o pessoal vem através dos vídeos, né, através dos vídeos, dos conteúdos, o pessoal vem e faz o serviço. Então, é de uma importância fazer um conteúdo bacana, né, passar um negócio legal pra você cada vez crescer, né, porque eu tenho um serviço, boto lá nas mídias, né, mano. Então, a ideia é basicamente essa, tem que fazer uma coisa bacana pra crescer sempre, né, mano. Show. E você, Lucas, o que você sempre prioriza ali na hora de criar o seu conteúdo? Você, o principal, o teu canal hoje é o TikTok, né? É, cara, é o TikTok, é o TikTok, é o TikTok em todas as plataformas, desde o YouTube, TikTok, Hawaii e Instagram. Só que assim, cara, é muito interessante a minha jornada, porque eu conheci um vídeo pra o meu cliente, pra mostrar o meu serviço. Aí, deu, no TikTok, só, né, quando o TikTok começou, eu surfei junto. E eu estava focado no meu cliente. Mas como eu comecei, o TikTok tinha que fazer vídeo de um minuto. Cara, o que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa, que eu vou fazer, criar um nome ali, tava, daí eu criei o e segue o baile, que era a minha final. Era uma hashtag, tinha segue o baile, mas a gente sempre, ó, naquele, trancando, né? Ih, ih, ih. É, daí vem o oratório, o cara dá uma melhorada. Aí eu disse, cara, vou botar aí, segue o baile. Até eu mostrei, ó, tô com 12 milhões de visualizações na hashtag. Aí, cara, lancei a hashtag e pegou. Hoje eu chamo de Lucas, ninguém chama, né, cara? Ou é o bate-papo, ou é o segue o baile, né? Porque até na hora lá, tudo lá, segue o baile. Na premiação, estavam gritando, ó. Então, tem muitos seguidores que chegam aí, segue o baile. Então, foi o brazão que pegou. Cara, só que no meio do caminho mudou. Tipo, assim, cara, muito mecânico começou a me acompanhar. Aí eu criei o Minuto Oficina. Um hashtag também, Minuto Oficina. Em um minuto eu dava uma volta na oficina pra poder fazer o vídeo pro TikTok. O TikTok foi pra três minutos, aí a gente foi aumentando. Então, a gente fazia esses vídeos, o TikTok foi indo, a gente foi indo. Só que hoje, hoje tem muito mecânico que me acompanha. Eu acho que eu tô 50-50. Cliente e mecânico. Muito mecânico vem, cara, eu tô trabalhando na baixa, eu quero ir pra alta, eu te acompanho. Cara, isso é muito fora pra mim, cara. Ah, eu ainda tô processando. Então, o que que acontece? Acontece muito assim, o cara vem, ah, como é que eu faço? Ah, duas dicas ali, eu tô sempre respondendo todo mundo. Eu acho que isso tem que acontecer. É uma troca de experiência, uma troca de conhecimento. No mesmo tempo que eu busco conhecimento nas plataformas, eu faço ela também. Quem sabe de um jeito diferente, porque eu faço no popular, às vezes o cara quer ser mais técnico. Eu acredito que o cliente, e às vezes esse mecânico que tá lá na baixa, querendo subir pra alta, esse técnico vai pesar ele. Mas eu não deixo de orientar ele que ele tem que buscar conhecimento técnico, que ele tem que estudar, que ele tem que buscar um curso. A galera do curso tá aí, técnico nos Magnautas também tem. Tem o próprio Rodrigo também, que é um cara que eu sigo e admiro muito. Busco muito conhecimento com o Rodrigo. E foi isso que aconteceu comigo, cara. E graças a Deus aí tá dando tudo certo. Consegui valorizar a própria empresa nossa, a mão de obra nossa. Todo o sistema que envolve nós, a gente consegue valorizar. Agora com a parte de remap a gente tá conseguindo também sair fora do nosso meio ali, e pegando o Brasil inteiro, com a parte de levar um módulo pra nós. Tanto que agora o seguidor veio no hotel ontem, 11 horas, trazer um módulo pra mim levar. Tá brincando? Cara, eu vou levar de Curitiba um módulo pra Santo Ângelo, quase 1000KM, pra fazer. Virou uma obra que eu gosto aí, então... Caramba, o cara, calma aí. Agora a história ficou boa. O cara pegou um módulo e levou lá no hotel ontem, pra você levar pra Santo Ângelo. Tem vídeo, tá no Instagram lá, ó. Arroba o bate com a fim no toque. Chega lá e dá uma olhada. Tá lá, é um personal, o Jean. Na verdade, o Matheus Frileiro fez, o Matheus mandou o módulo pra mim, a gente fez com a remap bike race, o remap da moto do Matheus, ele viu, recebeu o trabalho que a gente fez, me chamou, comecei o contato com ele, ele falou, vou te mandar por correio, normal vai mandar por correio, né? Sim. Aí, tá, você tá onde? Eu sou de Curitiba. Cara, vou tá aí na quinta-feira. Ah, vai tá onde? Eu vou tá, não sei. Tô indo, a Maria Péu que vai comandar. Cara, eu tô até o tal. Cara, eu tô um quilômetro e você. Caramba, eu tava pertinho. Sim, aí ontem quando eu saí daqui da Magneto, eu já mandei um salve pra ele ali, e disse, ah, tô chegando. Eu cheguei lá, a gente se comunicou, ele viu o Matheus aí mesmo, que ele é fã do Matheus, que ele é seguidor do Matheus, enfim. Aí fizemos um vídeo lá. Ah, todo mundo feliz na história. Pô, que legal. Tô com uma sacola, olha lá. Show de bola. E aproveitando já esse gancho também, com você, Kaique, já aconteceu de alguém sair de longe pra levar na tua oficina pra arrumar moto? Muito, sim, a maioria dos meus clientes é tudo pela internet. Tudo pela rede social. Tipo, 90% é tudo da net. Então, é lá em São Paulo, onde é a oficina, vem muita gente de longe, mano. Muita gente de longe, pessoal vem por conta disso, né? Por conta das mídias lá mesmo. Sim. Então, é, acho que o máximo que foi, deve ser um 100km. 100, 100km. Que é longe. Já é longe. Pra você consertar uma moto, você andar 100km. E vem bastante, mano. Tanto, tanto pessoas que passam no bairro, porque a oficina é de porta aberta, né? Então, tem a parte, tanto do Instagram, né? Que vem dos clientes, como porta aberta. Então, vem de tudo. A gente atende de tudo, mano. Que legal, Kaique. É muito bom ver essa ligação de vocês com os seguidores. Mesmo que, às vezes, o cara, pô, segue lá do Nordeste, né? Mas o cara sempre, né? Pega um tempinho pra mandar uma mensagem, ou então pra fazer um comentário. E pra vocês, como é que é recepcionar isso? Como é que é olhar lá e dizer pro cara do Nordeste, ou lá do Norte, lá, ou do Acre, igual o Clé, né? Comentando ali teu vídeo e participando. Como é que é pra vocês isso? Quer mandar? Cara, o começo foi difícil de processar, tá? Vou dar um exemplo, tá? O cara saiu da capital, 600km de lá. E ele chegou na oficina, trabalhando, fazendo a suspensão do mais red ao baixo, andando e batendo na porta, assim, entrou. A galera da recepção já tinha liberado lá. Não é normal a galera vindo lá da frente sem a recepção trazer, pra ter alguma ideia. Ele parou, olhou, daí ficou me olhando. Cara, eu olhei, daí eu fui dar uma atenção. Ele, vai, cara, sou teu seguidor. Cara, eu travei. Primeira vez eu travei, não sabia o que fazer. Nunca tinha aquela reação. Eu sou teu cliente, eu tenho uma moto tal. Isso era normal. Sim, sim. Mas meu seguidor nunca tinha acontecido. Aí eu comecei a conversar, assim, meio travadão. A cabeça começou a pirar. Eu, pá, que eu falo, que eu não faço. Eu comecei a conversar com ele. Aí já viu o assunto da moto. Ah, eu tenho uma carragusa, pá, pá. Aí foi, ele foi desdobrando. Aí já chegou a mulher do cara, né? Daí a mulher do cara já entregou ele. Ah, nós tínhamos que desviar 80, caindo da rota pra ir aí. Pô, daí, cara, ele pegou, né? Pô, é meu amigasso, cara. Ele me segue em todas as plataformas. Ele é no Facebook lá. Nós troca várias ideias. E o cara é da capital. Foi uma emoção, assim, bem fora, cara. Pra mim, nessa situação. Eu procuro responder todo mundo. Então, mandou mensagem no Insta lá. Eu procuro responder. Porque eu me sinto do outro lado também, né, mano? Às vezes você manda mensagem pra alguém. Tipo, essa pessoa vai lá. Tira um tempinho pra poder responder. Pô, é gratificante, né, mano? É especial pro seguidor. O cara se sente acolhido, né? O cara ali. Exato. O cara tirou um tempo ali pra trocar uma ideia comigo. Pra saber que moto que é a minha. Exato. O tipo de serviço. Tem mesmo pra dar um salve, né, mano? Às vezes nenhum tem mesmo que tá trocando ideia com um rapaz. Segue o Biela e tal. Pô, mano, sou fã do Biela e tal. Dá um salve. E o Biela mandou um áudio no meu celular, né, pra ele. Massa. Então, eu procuro responder sempre, mano. É legal ter esse contato com o cliente, o seguidor. É bacana, mano. É bacana de verdade, mano. Ok? Porque o mundo é pequeno, né, na verdade. Eu tava fazendo a entrevista lá agora, né? E o rapaz que tava fazendo a entrevista, ele faz o Momento Moto. Sim, o Aldo. É, o Momento Moto. O Momento Moto foi gravado. A maioria das vezes é gravado lá onde meu pai trabalha. Né? E o cara, o Aldo conheceu meu pai. Pô, mandei uma foto dele. Da hora, mano. O cara mora lá na Zona Norte também e tal. Muito pequeno. Fui conhecer ele aqui, mano. Aqui em Curitiba, mano. Curitiba, São José dos Pinhais, né? É, então é legal fazer esse contato com as pessoas porque realmente é muito pequeno, né? Então você, mais pra frente, se precisar de alguma coisa, você sabe aonde ir. Não, com certeza. Não, e agora que vocês, né, se conheceram entre si também, provavelmente vocês vão agora amizade, vai combinar. Ah, ele falou, vizinho, moleque, vai fazer vários trempos juntos. Aí, ó. Pô, isso que é show, cara. Eu vi até que você fez treinamento com o Jean recentemente, né? Isso. E essa ligação de vocês nasceu por conta dos Magnaltas, né? E como é que foi pra vocês? Como é que vocês entraram nesse assunto de fazer um treinamento juntos? Como é que foi? Ah, ele falou com o Jean já faz um tempo. Eu tô estudando isso daí há bastante tempo com ele, conversando. É pra ele poder, como ele já tá nesse ramo de curso. Sim. Então, é uma referência, né? Então, pra mim, fica mais fácil de eu estar com ele ali e a gente fazer junto. Ele vai me dar umas dicas. Então, ficou mais próximo essa ponte aí. Então, é legal, mano. Jean, pô, cara sensacional aí. O curso foi um sucesso, tá? Teve 10 pessoas lá, 10 alunos. Legal. Foi o primeiro de muitos. Então, vai ter mais aí pra gente poder reunir a galera. Bacana, o pessoal gostou muito, muito conteúdo. Foi dois dias de curso. Então, correria. E como foi a primeira vez aqui, né? A primeira vez sempre é importante. Sempre tem um apifio na barriga e tal. E a gente tirou de letra aí. Todo mundo que participou, puta, mano. Foi legal pra caramba, dedicação total. Em 45 dias a gente fez acontecer o curso. E foram quantos alunos lá? Foram 10 alunos. 10 alunos. 10 alunos, mano. Show. Legal. Feito uma oficina lá, bacana. Foi bem completinho o curso. Legal. E você, Lucas? Pensa em entrar nesse ramo da educação, fazer além dos conteúdos digitais ali. Lógico, você tem vários alunos aí. O pessoal assiste teus vídeos e virou teu aluno ali. Mas você pensa em criar um curso, alguma coisa assim? Cara, você falando em Jean, cara, a gente troca várias ideias. E o Jean no Atos, assim, faz todo dia. E o Jean me cobra muito. Hoje é um dos caras que mais me cobram sobre isso. Então, não vou dizer que não, né? Nem existe, não. Mas ano que vem eu quero estudar alguma coisa. Legal. Projetar alguma coisa pra isso. Acredito que tem que ser, mesmo que já troquei ideia até agora com os magnáutis, e tem uma galera focada nisso aqui dentro. Então, eu comecei já a pegar algumas ideias. Pegar os bizus. É, pegar os bizus, né? Então, acredito que a troca da baixa pra alta, que é uma falta do mercado. Isso que eu consigo ver. O Rodrigo até tem alguma coisa, mas quando eu tenho que engrupar com o Rodrigo, vai montar alguma coisa pra frente. Tem umas ideias aí, eu acho que vem. Vai acontecer, então, em momentos. Acredita, bebê. Não, tem que meter a carga, ou cair, cair. Foi lá, fez. Isso aconteceu, mano. A gente precisando da Magnetron, a gente tá aí. Até no... O Cugia também, nós tava pensando em fazer algumas ações lá no sul. O Cugia descer pra lá e fazer alguma coisa. Vamos ver. Vai acontecer. Show de bola. Gente, tá muito boa a conversa, mas tem mais episódios pra gente fazer, tem muita coisa pra rolar. Então, agradecer a vocês dois por estarem participando. O pessoal que tá ao vivo ali também, agradecer. A gente tá ao vivo no Instagram do Kaique. Ele agradeceu o pessoal que tá assistindo. Depois assiste o vídeo lá no canal do YouTube da Magnetron, que vai estar por lá, tá? E agora, passar a palavra pra vocês. Os últimos agradecimentos, a última palavra. Quer mandar um abraço pra alguém, pra esposa, pro filho, pra... Eu deixei a minha esposa, minha neném de dois anos, Mariana. Deixei eles lá em casa. Ficou assistindo. Show. Tô morrendo de saudade já, Mariana. São dois dias aí que, nossa, o coração fica com... Apertado. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa, quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha filha, pra minha irmã, pra todo mundo que tá ali em casa assistindo. Meu irmão, mandar um abraço pro meu irmão. Meu irmão tá na praia, Mariana. Vagabundo. Caramba, aproveitando a vida. É, mano. Tá. Afinal do segundo, a gente não trabalha, né? Ah, mas você também tá aproveitando aqui, pô. Ah, não acredito. Caramba, é. Você tá lá na praia, não. Eu acho que você tá melhor que teu irmão aqui, hein. Ah, amor. A gente tá aproveitando mais seu irmão. Da hora. Então, mandar um beijo pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. É. Agradecer a recepção da Magnetron, que foi muito legal. Agradecer a Glia também, mano. Pode esquecer da Glia, que também entrou com esse projeto com a gente aí. Tá lado a lado, tá? Legal. E é isso, mano. Agradecer de verdade mesmo. Tá sendo incrível e vamos ver aí o que vai acontecer no almoço, né? Cheio de fome já. Vai ter churrasco, não quer? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É isso. Lucas, você? Cara, agradecer a família é o princípio, né? Deus, família. Tem a minha esposa, meus dois filhos. Um tem sete, um tem quatorze. O outro de sete tá ligado. Eu faço videochamada direto. Eu já conheço a Magnetron, já. Já passou em toda a Magnetron. Eu, pai, é isso, pai, é aquilo. Tava no sofá aguardando ali. Tava ele, pai, tá fazendo. Marei foto aqui. Tá ligado? Benício aí. Cara, toda a Magnetron, como eu falei, não tem como dar nome. Dona Denise, a superior. E vem a galera pra baixo aí, pegando pesado, fazendo acontecer. Isso é muito importante. A galera não sabe, mas eu acabei realizando um sonho. Cara, é muito, muito fora, sabe? Existe o poder da atração, né? Dizem, né? E eu acredito também. Cara, quando virou o ano, eu coloquei algumas coisas que eu queria fazer. Uma era andar de avião. Olha aí. E a outra é ir pra Argentina. Cara, eu moro 60km da Argentina e eu não fui ainda. A galera não é quebra, cara. A galera, ontem, cara, tu mora e não foi lá pra assistir, cara, é 2 reais a gasolina. O cara, eu não converso. Lá é bosta. Mas, enfim, é muita barbada e não faço por vagabundo mesmo. Cara, mas eu coloquei esses dois metros, sabe? Lá quando virou o ano e você fala aquelas paradas lá. Enfim, o mundo como ele vai girando, né, cara? O Magnetron foi, me achou, me colocou no meio e me largou dentro do avião, cara. Tá ligado? Acabei realizando um sonho. A galera nem sabe disso, né? É lá. O Magnalta vem aí e tal. Mas, na verdade, ele tá realizando um sonho pessoal dele lá no início do ano. Voltar bem pra trás pra você ter ideia. Isso é um sonho do meu avô. O meu avô sempre falava que ia andar de avião, cara. É problema que ele faleceu. Então, eu fiquei tudo... Ah, eu troquei uma ideia com a minha mãe lá. Quase chorando, usava uma ideia. Tá, você não tem ideia, meu. É foda. Boeir no negócio. Tranquilidade. Vai, aguardo. Se pudesse, não andava de fusão. Só zéu. Mas era igual ao Cobb, agora que ele dá passarinho. Então, vai. Muito massa. Obrigado a todos. Obrigado, André. E segue o baile. Segue o baile. Show de bola. E agradecer a vocês por estarem aqui. Toparem esse desafio. Sei que o Kaique deixou filha e esposa. Você também deixou filha e esposa lá, né? E também os próprios negócios de vocês. A empresa de vocês. Pra estar vivendo isso aqui com a gente. Então, agradecer a participação de vocês aqui. A participação aqui de vocês no podcast. Daqui a pouco vai sair lá nas redes sociais da Magnetron. E, bem, agradecer a todo mundo que tá assistindo. Deixe seu comentário. Segue o Kaique e o Lucas nas redes sociais lá. A gente vai deixar na descrição tudo bem certinho aqui. E, obrigado a todos que assistiram. Vambora. Falou, gente. Um abraço. Isso aí. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti